A Unidas do Arroio 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 Brasil, a nação do futebol e no sul do meu país, Viará, Vibra. Campeão da Copa, Santa Catarina, Bergamota e Tangerina, pro AEC celebrar. Meu presidente! Valério Mendes, presidente de revelação, conduzindo o AEC, eterno no meu coração. Minha escola, hoje é dia de celebrar, driblando a tristeza com a Unidos, vem pra avenida, vem samba, vem. Quero marcar um gol de emoção, gritar na avenida, sou campeão, a Unidos do Arroio, vem contar a história, do Araranguá Esporte Clube, sua glória, quero marcar um gol de emoção, cantando esse samba de coração. O Araranguá Esporte Clube, sua trajetória, é raça, alegria e vitória.